Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então todos os personagens do Subway Surfers de 2012 até essa última atualização que é a de Veneza, né, então bora lá mostrar aí pra vocês os personagens que a gente tem. Tô fazendo um teste com vocês, fazendo gravação pelo Play Games, se ficar bacana eu trago mais vídeos de games de celular dessa forma pra vocês também, porque também não vou estar usando placa de captura, né, vou estar usando apenas o celular ainda. Vamos lá, vamos lá. Quando eu for mostrar os boards eu vou passar um pouquinho mais rápido pra vocês, tá? Tô gravando sem headset. Já estamos chegando ao fim. E o Prince K. Bora lá agora então ver todos os boards do Subway Surfers. Lembrando que pra mim só falta o Achiri, Cherry, que é o board de Tóquio, o verde. O resto eu tenho todos também, tá? Então vamos lá. E o jogo tá? E o Jesus. Esse foi então todos os boards de 2012 Até essa última atualização de 2016 Que é de Veneza Quem gostou deixa aquele gostei Comenta, compartilha E até a próxima Legenda Adriana Zanotto